Fala pessoal que acompanha o canal da LED mais LED, estamos aqui com mais uma novidade, um software que faz o cálculo dos LEDs dentro de um projeto de letra caixa, luminoso. Vamos usar como exemplo para esse novo software a nossa logomarca com quase 4 metros de comprimento por 1,28 de altura. Essas letras de baixo serão letras recortadas em PVC, essas letras de cima, letras caixas galvanizadas com profundidade de 6 centímetros, e aqui uma logomarca, o LED vai fazer todo o contorno da logomarca. E o que nós precisamos para poder auxiliar vocês nesse cálculo do projeto, para vocês terem um diferencial perante seu cliente e poder levar um projeto finalizado para sua linha de produção, é que vocês nos auxiliem mandando um arquivo organizado, em escala, um arquivo limpo com cor única. Então temos aqui, totalmente finalizado. Vocês vão pegar esse arquivo, já em escala, converter em curvas, deixar uma cor única sem linha de contorno e publicar ele em PDF. Vamos publicar ele como documento de distribuição, os ajustes, seleção, tamanho da página ajustada pelos objetos selecionados. Ok, salvar. Uma vez publicado, manda para a gente, a gente vai importar o seu arquivo e o software vai ser capaz de calcular a quantidade de LED necessário para um projeto. Nesse caso, a gente falou que são 6 centímetros de profundidade e linha de contorno em volta da letra caixa. Eu falo para o software para ele calcular, alguns ajustes serão necessários, nós faremos ele aqui. Vamos dar uma olhada aqui na nossa letra L. Então nós temos 5 módulos para a letra L, tá? A gente vai organizar esses LEDs, tá? Uma vez que vocês adquiram o LED conosco. Eu tenho aqui já esse projeto finalizado para vocês verem o que vocês podem estar recebendo aí, né? Comprando o LED conosco. Então, basicamente seria isso daqui. Você pode mandar esse projeto para a sua linha de produção, para o pessoal saber exatamente onde vão cada LED. Olha, início dos módulos, ligação descendo a letra D, fazendo todo o contorno e subindo. Você tem a quantidade de iluminação equilibrada para dentro de cada letra. Dá uma olhada aqui na letra E, ó. Onde ele começa, dá toda a volta, finaliza. Letra L e assim por diante. Então você sabe que num projeto desse, você vai ter 91 LEDs, ok? Definido aqui, ó. 5 LEDs para a letra E, 12 LEDs... Desculpa, 5 para a letra L, 12 para a letra E, 13 para a letra D e assim por diante. Temos também a ligação elétrica, ok? Toda distribuída, tá? Com equilíbrio. A fonte, nesse caso, uma fonte de 320 watts, está usando 136. A gente vai oferecer a fonte ideal para vocês, como a gente sempre faz, tá? Mas é aí. É um trabalho diferenciado, uma exclusividade da LED mais LED, sempre em busca de aperfeiçoar o trabalho final dos nossos clientes, tá? Espero que tenham gostado e qualquer dúvida, como sempre, é só clicar, é só curtir e chame a gente, vamos trocando ideia e melhorando esse mundo da comunicação visual que é bem legal de trabalhar. Um grande abraço e até a próxima.